Olá, eu sou o Newton e aqui estou eu com algumas notícias quentinhas, né? Notícias sobre o novo modo PVP, o que vai funcionar, por que o PVU tá caindo desse tanto e o que tá acontecendo, que a galera tá desesperada e blá 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 blá. Enfim, galera, vamos lá. Vamos abrir aqui primeiro o preço do nosso querido PVU. Vai, vamos fazer a coisa certa. Ó, já começou a dar uma resistência aqui, hein? Que tava em 28 e alguma coisa, agora já tá em 28 e 60. Enfim, olha isso aqui, galera. Olha a queda que a gente tá tendo nesse joguinho. Vamos falar o porquê que isso aqui tá acontecendo e... Bom, falar da novidade, né? Bom, vamos falar da novidade. Vamos falar da novidade. Ó, eu só lembro aqui que eles tiveram, que eles têm dois grandes anúncios aqui pra gente. E vamos lá. Primeiramente, o nosso beta do modo PVP vai ser lançado no meio de outubro. No meio de outubro, vamos dar uma olhadinha aqui? Mês que vem, mas vamos jogar ali pro dia 20, vai. Eu acho que vai ser por ali pelo dia 20, considerando o meio de outubro. Enfim, durante o lançamento inicial do modo PVP, os players que já tiverem coisas no modo farm, eles vão ter todas as NFTs deles duplicadas para o modo PVP. E isso só vai acontecer durante o início do PVP, tá? Isso só vai acontecer durante o lançamento aí do modo PVP. Então, você vai ter ali as suas... Como que se diz? As suas NFTs. As suas NFTs vão ser clonadas lá pro outro joguinho. E é isso, galera. É bem isso mesmo. Bom, uma semana depois do lançamento do modo PVP, o modo farm e o modo PVP vão ser desenvolvidos separadamente, certo? Então, o modo farm, que é o modo que você já tem, ele não vai deixar de existir, não vai acontecer nada disso, tá? Só vai estar ali separado do modo PVP do jogo. Bom, depois disso, os players não podem mais transferir as coisas que eles tiverem entre os dois modos. Então, assim, se você quer duplicar os seus itens, né? Mandar os itens que você tem ali pro PVP, você tem que comprar tudo antes de lançar o modo PVP, certo? E aí, assim, que você puder, você vai pegar a sua plantinha e vai mandar ela pra lá. Bom, continuamos. Uma semana depois do lançamento do... Ah, não, tá. Isso aqui eu acabei de ler. É pra tirar... Ó, pera. Pra diminuir a volatilidade do novo token, né? Pra diminuir a volatilidade do novo token, 30% da liquidez do PVP atual vai ser alocada pra swap pool do modo PVP. Então, eles vão pegar 30% ali da liquidez do PVP e vão mandar pro modo PVP. Isso faz com que os players possam trocar, né? Tipo, possam pegar mais o novo token assim que tiver como. E, bom, é uma facilitada pra gente conseguir esse novo token também. Tá, vamos lá. Eles vão ali... Eles estão falando aqui basicamente como que eles vão fazer a manutenção ali do novo token e tudo mais. Eles vão falar aqui que eles vão adicionar pelo menos 4 mil BNB na pool atual, né? Do pancake swap, que aí as pessoas vão estabilizar o preço do PVU. Bom, essa mudança vai beneficiar tanto os desenvolvedores, é porque eu confundo as palavras, né? Quanto os jogadores. Pros jogadores, o que vai acontecer? Os jogadores vão ganhar, né? Independentemente dos dois jogos. Então, assim, você vai estar lucrando tanto no seu modo farm quanto no seu modo PVP, tá? Você tem que ter muito isso em mente. Tá acontecendo? Nossa, eu tenho a galera vazando, eu tenho a galera desesperada aí do PVU e tudo mais. Eu já, já vou falar sobre isso, tá? Eu já, já vou falar sobre essa queda que tá tendo aqui, essa queda brusca que tá tendo aqui no nosso querido PVU. Bom, pros desenvolvedores eles podem, tá, mexer nos dois jogos de forma diferente e tudo mais. E aí, quem quiser ficar só em um fica, né? Os jogadores e tudo mais, blá, blá, blá. Enfim. Ó, pera. Entendi. O PVP, ele vai ser um jogo sozinho, né? O modo PVE vai estar integrado junto com o modo farming. Isso aqui é interessante, isso aqui eu não sabia. E isso vai ser lançado no update 3.0, que vai ser lá em outubro, igual a gente disse. E aí, ó, ó. Isso aqui que tá deixando a galera chateadinha, né? Isso aqui que tá deixando a galera chateadinha. No tempo atual, né? Tipo, meantime é no decorrer, nesse tempo aí e tal. Ah, não sei traduzir coisa em inglês de forma que as pessoas entendam, cara. É difícil. Mas, ó, vamos mostrar aqui. Eles vão aumentar. O fato é, eles vão aumentar a taxa de conversão de LE pra PVU em 10% toda semana, certo? Pra isso se alinhar com o design inicial do modo farming. Isso vai ter, vai ter efeito primeiro na segunda, ó, vai ter efeito na segunda, certo? Do dia 27. E aí, que vai ser o primeiro dia que vai ter esse efeito. Nas próximas semanas vai subir 10%. Bom, aí, olha aqui, ó. Vai ser, ao invés de ser 150 LE pra um PVU, vai ser 165 LE pra um PVU. Gente, isso aqui tá sendo feito só pra alinhar, só pra manter o PVU mais estável, entendeu? Isso aqui também não vai ser permanente pelo que eles disseram, tá? Vai ser só até o jogo lançar. Por que que eles estão fazendo isso? Porque, querendo ou não, a moedinha, ela ainda tá de uma forma bem estável. As criptomoedas, no geral, as outpons, no geral, são voláteis, né? Elas sobem e descem o preço e ficam fazendo uma baguncinha meio complicada. Por que que tem muita gente chorando? Se você abrir o Discord deles aqui agora, presta atenção. Presta atenção. O que que a galera tá reclamando, principalmente? Tá reclamando que o servidor não é estável o suficiente e agora eles estão querendo começar um outro jogo independente. Eu concordo com isso, certo? Eu concordo com isso. Mas, basicamente, depois que eles mudaram isso, né? A galera tá simplesmente vendendo todos os PVUs deles e chorando e não sei o que e tudo mais. Então, gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu, deixa eu, vamos sentar aqui. Senta aqui, vai. Senta aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia nós dois aqui. Você que tá jogando o joguinho. Você que entrou no joguinho. Você entrou sabendo que o mercado era variável, não entrou? Assim, só uma dúvida. Você entrou sabendo que o mercado, ele vai ter tantas altas quantas baixas, né? E você entrou também sabendo que os desenvolvedores podem fazer alterações no jogo e que, obviamente, esses desenvolvedores, eles vão fazer alterações no jogo a fim de melhorar a qualidade ali do jogo. Só que, melhorar a qualidade do jogo, muitas vezes pode não ser melhorar a qualidade individual de vocês. Por quê? Ah, já subiu de 100 LE pra 1 PVU. Gente, agora é 150 LE pra 1 PVU. Gente, isso controla a inflação da moeda. Isso ajuda a controlar a inflação da moeda. Não vai ter gente pegando um monte de PVU no modo farm e vendendo o tempo inteiro igual que estavam fazendo. Entendeu? E outra coisa, vocês são muito emocionados, galera. Vocês veem isso aqui, ó. Se fizer essa queda aqui, vocês começam a pensar, meu Deus do céu, a minha vida acabou, cara. Eu vou sair do PVU porque eu não suporto mais. Olha só o que os desenvolvedores estão fazendo com o jogo. Gente. Gente, por favor. Isso aqui, ó. Primeiro, se você colocou o dinheiro da sua televisão, né, se você colocou o dinheiro da sua geladeira, o dinheiro da sua comida dentro desse jogo, você já começou errado. Se você tá desesperando por conta disso, é erro seu. É erro seu, tá? Agora, o que que você tem que enxergar aqui como um investidor? Vai. O que que você tem que enxergar nessas coisas aqui enquanto investidor? Porque se você tá entrando no jogo, assim, puramente com o olhar de jogar o joguinho, você tá entrando meio errado. Mas, se você também não olhar como um investidor, você também tá olhando errado. Você tem que ter um misto aí entre as duas coisas. O jogo tá ruim? O jogo não tá ruim. O jogo ainda tá dando profit. E é um profit muito bom, inclusive. Um profit muito bom. Por exemplo, o X-Infinite não tá dando o mesmo profit que o PVU, eu acho. Quer dizer, até tá, mas não tá com o mesmo potencial a curto prazo e a longo prazo também. Porque se você reinvestir os PVUs que você vai pegar, você vai ter mais lucro, blá, 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 blá. Enfim. Gente, o que que é isso aqui? O que que você olha pra isso aqui? O que que você vê isso aqui? Gente, quem tem dinheiro mesmo? Quem tá investindo? Quem quer investir no jogo? Vê isso aqui, ó. Pensa, caralho. Tô bem. Vou comprar mais. É isso que as pessoas que veem esse buraco aqui, ó, pensam. Enquanto vocês tão desesperando, porque o preço da moeda aí tá caindo demais e não sei o quê. Eles tão lançando outro modo que vai te permitir ter outras plantas e outro lucro, além do modo do farm. Vocês tão compreendendo essa parte também? Então, assim, galera, pensa aqui comigo. Só vende, né? Só vende quem perde. Ou só perde quem vende, né? É, só perde quem vende. Falei errado. Então, assim, cara, se você comprou seu PVU ali a R$47,00 e agora ele tá valendo R$28,00... Espera. Espera. Não adianta vender agora. Porque imagina, tá aqui, ó. Isso aqui tá se mostrando ser um fundo, tá? Isso aqui tá se mostrando resistência. Isso aqui pode cair mais. Se você vender, pode cair mais. Beleza. Mas vamos supor que caia mais mesmo. E depois que cair mais, vai voltar a subir. O mercado... Gente, vocês podem ter certeza que vai ter gente querendo comprar o PVU pra entrar aqui. Então, se você tá aí desesperado. Oh, não! E agora? O que eu faço com o meu PVU? Você quer sair? Você sai, cara. Você sai por quê? Porque eu acho que quanto mais gente querendo só profite nesse jogo aqui, mais difícil, mais complicado vai ser o progresso do jogo, entendeu? Então, se você tiver aí pensando, ah, meu Deus, vou sair desse joguinho e tudo mais... É porque você não quer jogar o jogo. Se você tá pensando assim, é porque você não quer jogar o jogo, cara. Então, sai logo. Sai logo que você faz um favor pra comunidade que realmente quer ver o jogo crescer, entendeu? Mas tem alguns pontos também que eu gostaria de falar. Isso aqui faz as pessoas se questionarem, né? Essas mudanças que eles fizeram e não sei o quê. Ah, blá, 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 blá. Faz as pessoas ficarem falando... Ah, isso aqui é scan, não sei o quê. Isso aqui é scan, blá, blá, blá. Gente. Vou falar uma coisa pra vocês. O que que mais pode ter essa dúvida? Mais pode causar essas dúvidas, né? Bom, basicamente, essas dúvidas, elas vêm porque, querendo ou não, eles fizeram muita mudança em curto prazo. O que que eu acho que eles deveriam ter feito, além disso? Poderiam ter dado uma esperada, entendeu? Eles poderiam ter dado uma segurada, poderiam ter pensando um pouquinho, tipo, pensado um pouquinho mais, esperado um pouquinho mais, estabilizar o servidor do farm primeiro. Depois de estabilizar o servidor do farm, eles poderiam pegar e aí começar a desenvolver outro jogo. Mas já que eles estão fazendo isso, vocês têm que pensar pelo lado bom também. Eu aposto ali que ninguém leu a parte que, ah, você vai poder ganhar nos dois jogos ao mesmo tempo, né? Acho que ninguém leu essa parte. Acho que todo mundo pensou só no, meu Deus, agora o PVE pra, o LE pra PVU tá valendo 165, não sei o quê, gente. Você quer ir embora? Vai. Vai logo, véi. Vai logo, vai embora. Entendeu? Vai embora. Agora, tipo assim, vocês têm que parar de ser emocionados, sabe? Vocês têm que realmente parar de ser emocionados e pronto, sabe? Ó, a galera tá falando, falando, chorando, 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 ó. É. O que que acontece? O que que acontece bastante aqui? Que pode causar mais dúvida também? É que eles estão trocando ali, eles estão trocando uma quantidade considerável da moedinha deles por outras moedas, né? Tipo assim, isso é o profit que eles estão pegando pra si. e eles pegaram, eles fizeram um trade ali de PVU antes de fazer esse anúncio, se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas, 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 é uma coisa que, assim, galera, querendo ou não, os caras precisam de dinheiro pra também investir no jogo, né? E aí, a gente precisa ficar nessa. Como que a gente vai fazer, né? O que que a gente vai, vai, vai pensar aqui pro nosso joguinho. Então, querendo ou não, ainda não é uma coisa que você fica completamente tranquilo, uma coisa que você fica suave e tal. Lógico, dá preocupação sim. Mas, cara, se você não arriscar, o mercado variável é isso, cara. Seja day trade, seja swing trade, seja, sei lá, qualquer mercado de ações da sua vida aí, ó. Por exemplo, eu via varejo, muito tempo atrás, via varejo, eu via vídeo falando que ia ser, nossa, Magazine Luiza, não sei o quê, chegou a bater, acho que 30 reais o papel, e hoje em dia não existe mais, acho que lançou uma nova versão da via varejo aí, sabe? Mas, enquanto a pessoa tava lá e tudo mais, ela tava fazendo dinheiro, sabe? As pessoas que estavam investindo na VVAR3, estavam fazendo dinheiro. E aí é isso, galera. É basicamente isso, sabe? Tipo, vocês têm que saber que isso aqui ainda é um mercado variável. Pode tanto dar bom demais, quanto dar ruim. O negócio é você não se precipitar, você não ficar emocionado, você não ficar, ó, não, e agora? O que eu farei? Né? Enfim, galera, é isso, tá? Papai ama vocês, não tenho mais o que eu dizer quanto a isso. Fiquem com Deus, até a próxima, e eu estou indo de basic. Até a próxima. Tchau, tchau.